Um funcionário do Hospital Regional de Sorriso foi preso no fim da tarde da última sexta-feira, suspeito de ter furtado um aparelho celular de uma colega dele. Segundo informações da Polícia Militar, a vítima, o suspeito e mais alguns colegas estavam reunidos numa festa. A dona do celular o deixou em cima da mesa para ir ao banheiro e quando retornou não encontrou mais. A vítima fez o boletim de ocorrência e não desistiu de encontrar o aparelho. A segunda vítima teve o celular furtado no dia 20, num estabelecimento aí, e por coincidência o acusado estaria na mesma rodinha de amigos e que teria ajudado a procurar o celular. E hoje ela conseguiu, através de uma ligação que ligaram no telefone dela e uma menina atendeu, o chip era dela, ela conseguiu chegar até esse meliante que estaria com o aparelho celular, descobriu que ele trabalhava no Hospital Regional de Sorriso. O colega realmente estava com o celular da vítima, mas negou o furto. Ele disse que comprou o produto de uma terceira pessoa e que não sabia que o aparelho era dela. A gente foi lá, ele já teria devolvido o aparelho para ela, mas a gente está encaminhando mesmo. Ele alega que não foi o autor do furto, mas que teria comprado. Então ele está sendo encaminhado por receptação. Então, vamos lá.